Oi gente, Roberto Rilubiscaro aqui. Há algum tempo eu resenhei um filme chamado The Gin e elogiei muito. Vou deixar o link da resenha na descrição do vídeo, que é de uma dupla de diretor e roteirista que me impressionou. Era o segundo filme deles. Aí eu assisti The Boy Behind the Door, O Garoto Atrás da Porta, o primeiro filme deles, que na verdade foi lançado depois. Esse filme The Boy Behind the Door foi feito em 2020, mas foi lançado em 2021. É a mesma equipe de produção, inclusive um dos atores mirins é o mesmo do The Gin. Esses diretores parecem que gostam de trabalhar com crianças e conseguem extrair enormes interpretações. O filme é tecnicamente sensacional, esse The Boy Behind the Door. As atuações estão perfeitas, é um filme escuro, mas não daquele escuro que você não consegue ver as coisas. Na verdade ele é escuro refletindo o tema dele, que é muito sombrio. A trilha sonora e incidental é muito bem feita também. Inclusive tem algumas ideias muito legais do tipo... Tem uma hora que eles estão, uma televisão ligada em um filme de terror. Então a trilha sonora daquele filme de terror acaba virando a trilha sonora incidental desse The Boy Behind the Door. Tem muita coisa técnica bem feita. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. O filme começa com dois menininhos de 11, 12 anos, jurando amizade eterna, sonhando em ir para a Califórnia. E do nada eles são abduzidos, são raptados. Isso é um gatilho. Se você não gosta de ver criança em situação de perigo, sofrimento, cuidado. Até porque como esse é um filme de terror independente, thriller psicológico independente, a gente não tem segurança de que esses meninos acabarão bem. E eu não vou dar spoiler, então eu não vou revelar para vocês se eles vão acabar bem. Você tem que ver o filme ou não, mas eu já advirto do gatilho. Ok, eles são abduzidos. Um deles é deixado no porta-malas do carro para morrer. Isso é importante. Depois eles falam lá. Eles foram abduzidos para tráfico de crianças, pedofilia, essa coisa toda. E aparentemente esse meninoinho, por ser negro, foi deixado lá para morrer. Mas ele escapa e aí ao invés de ele fugir, ele vai, entra na casa onde o amiguinho dele está preso para salvá-lo. E aí começa muita tensão. O filme mantém tensão o tempo todo. Porque é esse menininho desenvolvendo estratégias para tentar vencer essa situação, libertar o menino ou o coleguinha e sobreviver. Há umas duas viradas na trama com relação aos abdutores, os raptores. É que eu, obviamente, não vou dizer. Mas o que interessa mesmo é essa perseguição. Essa coisa de gato e rato que existe no filme. E aí é assim, ele tem, como são personagens crianças, o filme acaba se safando daquelas decisões que, quando tomadas por adultos, são decisões estúpidas em filmes de terror. Que a gente sempre, ah, mas por que que bateu na pessoa e jogou a arma, deixou a arma de lado e saiu correndo? Por que que não continuou com a arma na mão? São crianças, tá? E o roteiro é tão esperto para compor essas crianças, que, por exemplo, tem uma cena em que o menininho protagonista fere um dos seus opositores e ele pede desculpas. Sorry, né? Por quê? Porque ele é uma criança e foi treinado para fazer isso, tá? E acaba também não sendo, embora o menininho tenha que tomar as rédeas da situação, também não é um daqueles filmes em que, em um determinado momento, há personagens, que isso acontece muito com personagens femininas, né? Entre aspas, perde a feminilidade e vira uma maquininha de vingança. Mesmo mais para o final, a gente percebe como esses meninos são vulneráveis, né? Tem hora que eles ficam realmente acuados, mas eles têm que tomar o controle da situação e deixando a gente tenso, porque a gente não sabe qual será o resultado final, justamente por não ser um filme comercial. Ótimo filme, The Boy Behind the Door. Essa dupla de diretor e roteirista, a gente tem que ficar prestando atenção mesmo, porque pode sair muito mais coisa boa daí. Tchau!